Vamos adiantar o molho. E você gosta de cozinhar, Carlos? Eu gosto, mas eu assim, por exemplo, essa fritura aí, eu já fico meio... Pode fazer direto no forno. Agora, eu gosto de preparar alguns pratos, por exemplo, o bacalhau, eu sei fazer de um jeito assim, com a posta, as pessoas fazem com o bacalhau desfiado, a gente estava conversando antes do começo do programa. Eu não gosto muito do bacalhau desfiado, porque daí a pessoa põe muita batata, às vezes pouco bacalhau, né? Come batata e não come batata. Eu gosto de sentir o gosto do bacalhau, então eu faço daquele jeito mesmo, com pimentão, com batata, com azeite e tudo, mas eu gosto de fazer com a posta, né? Ele fica mergulhado no azeite do rio ali, aí é uma delícia. Você sabe preparar o frango na cerveja? O frango na cerveja? O meio da asa, eu também, é um prato que os meus amigos adoram como aperitivo. Eu pego o meio da asa e eu coloco tomate, sem pele, cebola, alho, tempera e coloco na cerveja. Você pode fazer assado ou pode fazer na panela. Eu prefiro fazer na panela que é mais rápido. Panela de ferro você faz... É. Fica uma delícia, viu? Fica muito bom. Você deixa até ele sugar toda, secar toda a cerveja, vai ficar como se... Ele começar a fritar assim, você tira, aí joga um cheirinho verde. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Fica bem fácil, é bem fácil. Gostou da minha receita? Gostei, vou levar você para... Não, e esse meio da asa, para aperitivo, você faz esse meio da asa para receber os amigos, é uma maravilha. Só que tem que comer, viu? Agora tem toda uma etiqueta, é claro que você aprende isso, mas essa asinha, eu não consigo comer se não for com a mão. Ah, tem que ser, né? É o meio da asa. Tem como, né? Tulipa, que eles falam. É a tulipinha, exatamente. Meio da asa. Mas dá para ver que você gosta da gastronomia. Eu faço alguns filés também. Está escondendo o jogo, né, cara? Não, não, não. Eu não sou craque na cozinha, mas eu preparo alguns pratos. Mas lembrando, as pessoas que vão fazer curso no Espaço Gourmet, são pessoas como você. Um bom gourmet. Gosto de comer, gosto de aprender coisas novas, né? Porque muitas pessoas acham que cozinhar é muito difícil, né? Que o fogão é um bicho de sete cabeças. Não. Por isso que a gente ministra esses cursos para facilitar a vida. Agora, você é um apaixonado por cozinha, né? Eu adoro. Estou meio longe aqui, porque eu estou com medo de cebola. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco, o Roberto Nunes, viu, Roberto? Você vai falar o telefone para a chuva e vai cantar mais uma para a gente. Você vai dourar a cebola? Eu vou dourar a cebola na manteiga. Manteiga sem sal, sempre. Manteiga sem sal. Sem sal. Uma cebola é suficiente para essa porção? Uma cebola. Essa porção é para quantas pessoas? Quatro, por favor. Quatro pessoas, Carlos. Agora, tem mais algum segredo de cozinhar que você quer passar para os nossos telespectadores? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, no espaço gourmet é que tem que gostar, como você. Eu percebi que você gosta. Eu gosto. Não sabe muitas coisas, mas gosta de cozinhar. Esse é o primeiro passo, né? Não adianta também se meter na cozinha sem gostar do fogão. Vamos lá, ô Jefferson, tem que gostar. Eu vou receber uma namorada em casa, estou trabalhando, estou apavorado, preciso fazer um jantar assim para convencer a namorada. Ou uma namorada para convencer o namorado. Certo. Preparar um prato assim, rápido. O que você sugere? Um prato rápido assim, que não vai ter erro, para a pessoa que não sabe cozinhar muito bem. Uma massa caseira. Uma massa caseira. Uma massa caseira. Como é que prepara a massa caseira? A massa caseira é muito simples, porque você vai usar trigo, ovos, né? Vai ter que ter um cilindrinho para fazer lá, certo? Mas é assim, que você pode estar batendo aquele papo, né? E preparando a massa. Preparando a massa, depois faz um molho desse tomate que eu falei que fica muito fácil. Serve com um vinho, um bom vinho, que você deve gostar de um vinho. Aí é bom, eu gosto de um vinho. Mas tem muitas receitas, Carlos, que a gente pode fazer rápido em casa. Isso aqui eu poderia ter preparado já, em só finalidade. Não, mas aqui é bom você mostrar para os telespectadores, né? Eu assisto a Ana Maria Braga, quando eu estou em casa, e eu vejo que a Ana Maria deixa tudo preparadinho. Eu sei que você trouxe também já ali, alguns preparados, quase finalizados. Mas a Ana Maria, ela prepara três pratos. Eu gosto de ver o preparo. Do começo ao fim. É, eu gosto de ver. Ela passa os ingredientes, ela já tem um no forno e já tem outro para levar o forno, né? Eu gosto de ver. Não que a gente... Nós poderíamos fazer isso aqui também, Mas eu acho bacana assim, mostrar passo a passo, para a pessoa ver, acompanhar em casa. Agora, a velha pergunta que eu tenho que fazer. Diga lá. Por que que se eu for fazer essa receita com a mesma quantidade de ingredientes, o prato não sai igual? Ninguém consegue responder essa pergunta. É, te respondo. É? Te respondo porque assim, se você colocar aqui a mesma... Se eu vou fazer no mesmo fogo, vou usar os mesmos ingredientes, tá? Por que que não sai igual? Se você colocar três chefes com a mesma receita, cada receita vai ser um pouquinho diferente da outra, tá? Cada chefe tem o seu toque. A pessoa que está em casa é a mesma coisa. Você põe um pouco mais de pimenta, outro coloca menos, um coloca mais sal, outro menos, tá? Se usar os mesmos ingredientes... Então, às vezes, o outro coloca o tomate sobre a cebola, aí quando a cebola já está mais passada... Também, né? Deixou queimar um pouco a cebola. Tudo isso altera o sabor, né? Tudo isso altera o sabor. Tudo isso. Que coisa, né? Então é isso, a resposta é essa mesmo, olha. Olha, Carlos, que fácil que ficou, mole. Eu também colocaria nesse ponto da cebola, mas pode ser que tenha um outro que deixe a cebola durar mais. Queimada aí já fica o gostinho, já mais curado da cebola. A gente pode usar a cebola picadinha. Ela picadinha, ela rapidamente vai tostar mais rápido. Fica mais adocicada. Então, tudo isso muda. Então, a pergunta que eu fiz tem uma resposta mesmo. Sim. Uma maneira de cortar o bacon, né? Sempre. É tudo isso. Você deixou fritar bem, né? É só pra gente conseguir essa cor. Porque eu vou finalizar ele no forno. Vai finalizar no forno. Isso. Se eu não fritar ele antes, eu não consigo essa cor dele aqui. Bom, nós temos mais um bloco ou dois de programa? Temos só mais um? Então, a gente vai chamar o intervalo com o Roberto. Antes, eu quero conversar com o Roberto. Estamos de volta com o Palanque do Povo. O nosso convidado, o chefe de cozinha Jefferson, do Espaço Gourmet. Que é uma escola para aqueles que gostam de cozinhar. E que querem um aperfeiçoamento. Isso aí. Ou quem não sabe nada também, né? Temos alunos lá que chega lá, não sabe fritar um ovo e sai de lá perfeito. Olha, o Bicudo que está aqui me filmando. Mostra, Rafael, o Bicudo. Diz que é craque na cozinha, mas não quer vir cozinhar. Prepara o risoto na cerveja, que é o frango com arroz na cerveja. Prepara peixe. Você sabe mesmo, Bicudo? Sabe? É bom na cozinha? Que prato que você prepara assim que o pessoal lá em casa gosta? Prepara o carne. Carneirinho? Vários pratos que eu faço em casa. Vários pratos, é. Você viu que no intervalo ele manja mesmo, né? O Bicudo manja. Eu sempre brinco com o Bicudo, mas parabéns, viu Bicudo? Parabéns mesmo. Vamos lá então, Jefferson. Daqui a pouco a gente traz a nossa Daniele Gouveia, dançarina do ventre. Vamos ver se dá tempo de trazer aí também o Roberto Nunes, que é o nosso convidado. Nosso molhinho bem apurado aqui, Carlos. Salzinho. Sal e pimenta. Pimentinha moída na hora. Isso faz a diferença. Chega aqui, Moroni. Vem cá, por aqui. Mostrar só o filho do Jefferson, o nosso convidado. Moroni. Tudo bom, Moroni? Bom. Você gosta de cozinhar, tocar guitarra ou jogar bola? Ah, tocar guitarra. Tocar guitarra. Nossa música. Ah, bacana. Esse é o mais velho, é? Esse é o mais velho, Carlos. Tá bom então, Moroni. Então você não é chegado na cozinha. O negócio é comer, né? Comer o que o papai prepara, você gosta. Eu gosto. Ah, bacana. Obrigado, viu? Fica aí que você vai provar daqui a pouco. Então, finalizei com sal, pimenta e um pouquinho de salsinha picada aqui, Carlos. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Os polpetones fritos. Vou fazer isso aqui, ó. Olha. Que coisa maravilhosa. Cima dos polpetones. Cheiro bom, visual bom. A massa vai aí, não. Aí já está preparado o prato, né? Não, aqui a carne. A massa a gente vai saltear na manteiga, e depois a servir junto com o polpetone. Agora isso aqui a gente vai levar para o forno, né? Muito lindo esse prato, hein? E fácil de preparar. Bem fácil. O que acontece, Jefferson? Desculpa. A gente tem que levar ao ar aqui o programa? É claro, a gente vai devagar e tal. Mas é um prato super fácil, né? A carne amassada ali, você diz, passa ali. Já compra moída, né? Tem o queijo, presunto. Pede para a pessoa que vai passar a carne no moedor, passar umas duas, três vezes, que é o segredinho. Muito legal mesmo. Deixa todas o mise en place, que a gente chama, né? Esse pré-preparo se chama mise en place. Mise en place. Mise en place. Por favor, vamos preparar a massa ou não? Vamos, vamos fazer. Preparar para a Dani dançar para a gente? E a gente vai encerrando por aqui o prato. Vamos finalizando o prato com o Jefferson, que é o nosso chefe de cozinha. Nós não temos blog ainda, mas tem o blog do Espaço Gourmet, né? Isso. A receita está no blog, né? Dá para passar o blog aí para a gente? Coloque no vídeo, já está lá no vídeo? Ah, no vídeo. Beleza. Então está ótimo. E tem outras receitas no blog também, né? Ah, maravilha, viu? Vamos lá, já está. A conta vai ficar cara para esse Espaço Gourmet depois, viu? Olha aí, cara. Olha lá, hein? Bem engrastinadinha. Que maravilha, rapaz. Você já pode servir o Carlos Moraes ou não? Claro, com certeza. Então, quanto tempo, Rodrigão? Como é que serve, então? Você vai... Então aqui, assim, ó. É. Acho que meio só, viu? Um pedaço só, porque nós temos bastante gente para já almoçar. Mas vamos dar um prato para a pessoa saber como que é. É, monte. Né? Alguém vai ter que comer a minha metade depois. É. Não tem problema, não. Então aqui, ó. Olha só, que maravilha. A gente aproveita esses tomates que dão uma visão bem legal. Aí tem a montagem do prato, porque tem aquela história que se come com os olhos, não é verdade? Com certeza. Primeiramente, né? Então, a montagem... Eu estou com água na boca. É muito importante. Olha aqui. Essa história que você fala em televisão, água na boca, é verdade, não é papo furado. Eu não sou de contar mentira em televisão. Dá água na boca porque você fica falando do prato o tempo todo. Né? Você acompanha a preparação, daí você cria aquele desejo. Você fica com a boca cheia de água mesmo. De verdade. De verdade. Pode chegar aqui, meu querido. Vamos lá. Ok. Bacana, hein, rapaz. Quanto tempo nós temos de programa, hein? Ai, ai. Não quero mais saber de falar agora. Prato muito bonito. É o polpetone. Polpetone. Saindo fumacinha. Corte ele e dê uma olhada no recheio. Mas eu preciso agradecer primeiro aqui. Pera aí. Deixa eu... Senta aqui. Senta aqui. Serve lá para você também. Serve lá para você. Vou esperar aqui o... Vamos fazer o Roberto? Deixa eu provar aqui então. Vou dar um corte aqui, olha só. Ele fica bem suculento, né? Está suculento, rosado, pelo fato de a gente usar o bacon. E saborosíssimo. Pode ir falando, né? Daí, está bom? Bom mesmo, olha. Uma delícia. Um prato super fácil. Dá para preparar esse prato aqui em quanto tempo? Isso em 20 minutos, 25 minutos. Muito delicioso mesmo.